Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que ouvi de errado E o meu erro foi querer estar ao seu lado Bastaria, a grandeza era tudo que eu queria Eu disse que você não abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que ouvi de errado E o meu erro foi querer estar ao seu lado Bastaria, a grandeza era tudo que eu queria Eu dizia seu nome não, abandone jamais Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Pois não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que ouvi de errado E estar ao seu lado bastaria A grandeza era tudo que eu queria Eu dizia seu nome não, abandone jamais Eu dizia seu nome não, abandone jamais Eu dizia seu nome